No bairro Vitória, uma ação da PM terminou com a prisão de dois homens, um de 26 e outro de 42 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos têm passagens pela polícia por participação em outros crimes. Miguel Brás ao vivo está de volta com os assuntos dessa ocorrência, Miguel. Pois é, Saulo, foi durante mais uma etapa da Operação Mateus 59 que a polícia militar recebeu informações de que o homem de 26 anos estava em uma moto entregando drogas para o outro suspeito. Portanto, a equipe foi até ao endereço sugerido na denúncia, até o endereço indicado na denúncia. E quando o homem de 26 anos viu a presença da polícia, entrou para a casa do outro homem. Portanto, o proprietário do imóvel autorizou a entrada da polícia militar e com ele os militares recolheram R$ 75. Mas durante as buscas dentro do imóvel, também no quintal da casa, a polícia encontrou uma sacola que estava com uma barra de cocaína tipo escama de peixe. Além disso também, duas pedras de crack e outra sacola com materiais relacionados ao tráfico de drogas foram apreendidos. O caso foi encaminhado para a Delegacia Civil aqui de Governador Valadares. A polícia militar informou que o homem mais novo tem passagens por tráfico de drogas. Já o suspeito de 42 anos também tem fichas criminais por tráfico e homicídios. Portanto, o caso foi finalizado na Delegacia. Saulo Bernardo